Olá, eu sou eu, estou aqui com os canais de Fatin Boa noite, pera, até os encontram lá Boa noite, boa noite, boa noite Boa noite, pessoal Nós hoje vamos mostrar-vos Estou a fazer a fradinha, mano? Estou Vamos mostrar-vos 10 looks, não é? 10 looks, não Tens aqui um cabelo meu, creio tu Olha o teu, perceava que era meu, estava gigante Então, são 9 looks Pelo que sei De confinamento Obrigada por estar a segurar Então, vocês sabem que estamos todos em casa Portanto, às vezes torna-se difícil sairmos do pijama Mas, eu pessoalmente não consigo ter o gasto direito de pijama Tenho que me levantar a tomar banho e arranjar-me Sinto-me muito mais produtiva Às vezes bate uma preguiça e uma pessoa não se esforça Mas, a maior parte das vezes Eu tento sempre arranjar-me de manhã E fazer tudo normal Para me sentir mais produtiva Por isso Eu, geralmente, estou sempre desportivo Ah não, eu vesti, quando é que foi? Umas calças de ganga Quando fomos à clínica Ah, foi uma clínica Para vocês verem, foi numa clínica Mas, geralmente, está descontraído Não vou mostrar os looks Mas tenho, basicamente, entre roupa desportiva e pijama Porque é a minha maneira de estar confortável As calças de ganga prendem as pernas Eu estou sempre descontraído Eu estou sempre descontraído Mas é sempre à base também de fatoria o pijama Por isso Vamos então começar a mostrar-vos os looks Gostam da minha make-up de hoje? E a minha? Corta aí Bora lá então Mostrar Então Posso Guess Vou tirar isso Guess Bem parecia Ah Tu és abusada Pronto O look de hoje Então É este Eu vesti-me assim Para o dia de hoje Estou com este casaco Aqui Que Eu tenho que colocar assim para baixo Porque eu não tenho um peito muito grande Ele faz-me assim E começa a descer, a descer, a descer Portanto Eu para utilizá-lo assim Não me dá jeito Começa a levantar aqui Portanto O que eu costumo fazer É colocar os ombros à amostra E depois tenho estas calças Da Zara Eu comprei em promoção E elas foram 15€ Foi um ótimo preço Já lhes dei o uso A triplicar do dinheiro que dei Gosto mesmo delas E por baixo Queridos Vai ser sempre assim, tá bem? Porque em casa Por amor de Deus Não há ninguém que ande calçado Portanto Os looks de confinamento Vão ser sempre Com pantufas Porque Eu acho uma estupidez Andar em casa calçado Para além de fazer barulho Para os vizinhos Suja a casa E portanto Não vou estar a ser mentirosa com vocês Eu nunca utilizo Ténis Portanto Aqui está E vamos então ao próximo Enfim Como eu estava a dizer um bocadinho Eu é sempre assim Fato de treino Ou pijama Também Em casa não se usa Ténis Está bem? Porque eu só uso chinelo E é verdade Por acaso eu mal entro Tiro os O calçado, né? As sapatilhas ou as botas E calço chinelos Também porque não se usa este tapete Que é branco e é recente E também Eu tenho outra particularidade Que é Eu raramente Acontece Acontece Mas raramente Acontece Mas raramente uso Por exemplo Parte superior e parte inferior Com períodos Porque eu sou muito caloriente Eu até na cama durmo Geralmente adormeço com o braço de fora Porque fico com muito calor Se tapar os membros todos Então aqui acontece o mesmo Eu ou estou de calções e camisola Ou de t-shirt e calças Vocês já vão perceber isso mais à frente Mas é a minha maneira de me sentir confortável Está tranquilo Também não consigo estar em casa de calças ganga Ou calças obviamente muito menos Uma de calças ganga ou de camisa Ou daquelas t-shirt muito justas Geralmente eu estou sempre muito 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 descontraído Mas eu sou um pleno com um catarote Vocês já vão ver Para o próximo look Eu trago-vos este fato de treino assim em malha Que se usa imenso E que eu adoro Porque para além de me sentir muito mais arranjada Do que se fosse mesmo um fato de treino real Eu sinto que estou bonita, confortável É muito muito quentinho Porque tem esta malha Acho que vocês conseguem sentir Sentir não Mas conseguem perceber assim Pela imagem Que é aquela malha super super quentinha Muito confortável E se vocês colocarem Uns sapatos altos Uns ténis mais bonitos Fica um look incrível Mesmo para sair à rua E para brilhar Portanto eu gosto muito destes conjuntos E acho que é uma ótima opção E eu digo sempre Que é das melhores compras que se faz Porque vocês podem basicamente utilizá-la em casa Utilizar para fazer exercício E utilizar também para sair Porque eu acho que ele bem conjugado Fica muito, muito giro Portanto este é da Benedita Caso vocês queiram saber É uma loja online E pronto, eu gostei imenso E vamos ser honestos Para quem não usa pijama em casa Claro, obviamente mesmo pijama tem que ser assim meio isto Às vezes é embom Mas não é embom É meio embom Porque é um pijama, não é? Mas pronto Temos de ser sinceros A maior parte do tempo Que eu uso pijama em casa Ok? Este é o meu exemplar de favorito Porque Além de ser bastante confortável Aqui em baixo Ok? É bastante Parece uma suete Eu acho que eu ia à rua Eu ia à rua com os pijamas Eu ia tranquilo Olha, olha Eu saía Eu ia lá Eu andava Agora vou eu Ao shopping Queria um menu médio Para assistir ao cinema também Eu saía Depois as calças são assim mais descontraídas Mais largotas, não é? Também temos de estar confortável de movimento Estamos em casa E depois as meias são da Prozis Enfim, são daquelas Mas vocês já vão ver o resto E pronto É isto Eu acho que este pijama é daqueles pijamas que Dá a arrumação fotográfica, me lhe diz lá Dá Tipo anil Pijama E pronto, é isto Para o meu terceiro look Eu trouxe estas calças que vocês endoiteceram No Instagram Elas são do Mickey E são da Lefties Elas são mesmo, mesmo, mesmo giras Super confortáveis Eu pedi o tamanho 38 Porque fiquei com medo que o 36 fosse muito apertado Portanto, ele ficou um bocadinho largo Mas nada de especial Então o que eu costumo fazer é colocar num cinto Mas também já utilizei cinto de cinto Funciona muito bem E em baixo tenho Outra vez as minhas patufinhas Do Mickey Elas são muito, muito fofinhas E este foi um look É um look que eu vou utilizando algumas vezes Na quarentena Porque tenho camisola de Zenish Muito quentinha É mesmo daquelas para vocês utilizarem por baixo E é super, super ajustável Consigo mexer-me Não me sinto apertada Depois este cinto é da Lefties Calças também da Lefties É da coleção do Mickey E depois pantufinha Muito confortável Eu consigo trabalhar Arranjadinha E a sentir-me bonita Portanto Gostam deste? E agora convenhamos Eu não sei se para a maioria Ou enfim Para aqueles que infelizmente Muito infelizmente estão em lay off Ou infelizmente têm que trabalhar a partir de casa Sabem que muitas vezes temos que Estar confortáveis, ok? Mas também temos que investir sempre em alguma coisinha Portanto eu trago-vos aqui uma vestimenta diferente, ok? Reparem Os sinales estão lá sempre Porque geralmente não é relevante para qualquer que seja o trabalho Portanto estamos aqui vestidos do calcanhar ou de trenuzela para cima Esta camisola tem uma particularidade que eu acho fixe Que é, não tem capuz Mas tem aqui este bolsinho Portanto é diferente É da Pullenberg Não sei se só dá sentido dizer Porque já tem alguns meses Eu acho que foi dezembro ou novembro Não deve estar Porque antes já estivemos fechados Portanto deve estar ainda quando isto reabrido Deve estar em exposição Se não estiver Temos pena É modelo único para mim Portanto eu acho que fica fixe É assim É descontraído Mas ao mesmo tempo quando temos que aparecer Em câmara Em fotografias Para falar Whatever Não convém estar sempre Sempre, 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 sempre desleixado Portanto faz parte De quem trabalha em casa E de quem tem que aparecer Para reuniões por WhatsApp Reuniões no Zoom Enfim Esse tipo de aparições Até envi-se às vezes no Instagram Ou no Youtube Como é o caso Mas enfim É preciso também Manter alguma Alguma Formalidade dentro Assim E aparecer bem vestido E eu Este é um exemplo Descontraído Que não é a minha onda Vocês sabem Tranquilás e tal Mas Com uma cena aí Ó, lavadinha Está branquinho E pronto é isso Mas lá está O final está lá sempre Depois Este fatrano Tem sido Dos meus preferidos De sempre Ele é um rosinha Muito, muito fofo Ele é da Ego Store É uma loja também Do Instagram Que tem coisas lindas Portanto, caso vocês não conheçam Passem por lá Porque ela realmente Tem coisas muito, muito giras E este conjunto É um deles Muito, muito confortável Portanto Ele aqui tem Um coisinho Para vocês ajustarem Mais ou menos Aqui ao vosso tamanho E depois Ele é tamanho único Portanto, ele ajusta-se Basicamente a qualquer corpo E o casaco É assim a coisa Mais linda De sempre E vocês podem utilizar Ou aberto Ou fechado Eu gosto mais de utilizar assim Acho que fica mais giro Mas, mas pronto Gostei muito Gosto muito deste look E tenho utilizado muito Nesta quarentena também Porque me sinto bonita Não é? Espero que gosteja E pronto E porque ele é zero É cor de rosa Que é a minha cor preferida Por isso Eu acho que ele é muito fofinho E pronto É assim Espero que gostem E para vocês verem que não vos minto Aqui está Camisola Manga comprida Por cima, não é? Estão a ver? Tipo fininha mas Manga ruda E em baixo O belo calçãozinho mas O que é? A piúga Esta piúga da Prozzi A piúga da Prozzi A piúga da Prozzi A cobertos Ou a absorver ao mesmo tempo calor Percebem? Portanto tem que estar Aqui estou fixe Estou fixe Se me tem braço Fica calor Portanto tem que estar A margem para ali Para o belo aparecer E depois entrar ali um fresquinho Mas em cima estou protegido Tranquilo Ao contrário Da mesma maneira Joelhinho quente Tudo quentinho Ok então em cima Mais tranquilo Mais desenviado E tal Estamos pronto Acordámos Trabalhados Descontraídos Podemos ir treinar Vamos treinar com esta roupinha E até podiam ir sem ténis Porque esta meia Não sei se já vos disse Tem a almofada E a tinha O que está a ver? A tinha está sempre o mesmo look Todos os dias Tem a ver o look? Tem é o mesmo Mas bem o período Ela tinha um look das cuecas Não é a tinha? Tinha quer falar do seu look? É sempre o mesmo look? Yes? E agora O meu último look Deixa-me só mandar esta bola Daqui O meu último look É que também tem sido Dos meus favoritos Desta quarentena Eu coloquei assim Sem querer um dia Para sair à pressa E depois acabei por gostar imenso dele Este cardigan Também é de uma loja online Eu não sei de onde Ele só tem um problema Que é Eu não tenho muito peito Então isto começa lá está A abrir aqui em cima Como o outro E às vezes Sai assim um peitinho de fora Então eu tenho que apertar imenso Aqui dos lados Ou então utilizar com qualquer coisa por baixo Mas como eu não gosto muito Eu tento utilizá-la assim E depois por baixo Tenho estas leggings calça da Zara Que é um artigo que eu também vos aconselho imenso Não só para a quarentena Mas é um must para vocês terem em casa Porque são umas leggings Portanto são super super confortáveis São bonitas E portanto dá para vocês andarem em casa E sentirem-se confortáveis e bonitas E também dá para fazer looks muito muito gires Para andar na rua Portanto eu aconselho-vos imenso E estas leggings foram Acho que 19 euros Acho que é a sua dona Zara E elas têm ainda imensos O único problema É que às vezes A sentar e assim Isto faz assim Abre Percebem? Porque é um botão E portanto Mesmo na barriguinha Às vezes estou a comer Ou ao almoço ou a jantar E já comi um bocadinho demais E isto Puf Abre Portanto Esse é o único problema Mas no dia a dia ele não abre A menos que eu faça por exemplo estes movimentos Portanto é o único problema Eu aconselho-vos Vocês comprarem umas que tenham fecho Ou qualquer coisa Que tenha mais Sei lá Mais sustento Porque isto de facto Às vezes abre Mas também não acho que seja um problema E eu gosto muito E uso muito na mesma Portanto não é de todo um problema Só porque quero avisar Guess posso? Portanto não é de todo um problema Olha Olha Não é para brincar A gente está a brincar Com a balinha Ok? E pronto Queria só dizer Que isto acontece Mas pronto Não é de todo um problema E eu gostei imenso deste look Gostam? Fica super super bonitas Eu gosto das calças E o Pedro dá sempre a dizer que gosta das calças E pronto Vamos acabar a falar ao espelho Damos por terminado este vídeo Com os nossos dois últimos looks Eu espero que vocês tenham gostado Se gostam deste tipo de vídeos digam-me Nós tentávamos fazer um... Põe um like Se não precisarem põe um dislike Põe um like Tentávamos fazer um as descontraído Tipo... Que não fosse tão sério Assim mais ao espelho E a falarmos Tipo estilo vlog E a descontração é a nossa cena E pronto Tipo estilo E pronto Espero que vocês tenham gostado Se gostaram digam-me Para nós irmos fazendo mais E pronto Um beijinho grande Metam um like Peace out hombres Subscrevam o canal E partilhem questões para vocês Para os vossos amigos verem Verdadeiros looks de quarentena E aí Tão vai Beijo Certo Falou Obrigado Fantástico É fantástico E aí Adió Adió Filipe S juvenile Amor Amor E aí Nome Eu gosto mais daquela Quer cantar aqui o devorço? Olha que devorço Eu gosto da banana Eu gosto da banana Eu gosto da banana Eu gosto da ti